Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Boa tarde, segunda-feira sua linda, seja bem-vindo, seja bem-vinda, está começando mais uma casa sua, está começando mais uma semana, obrigada por deixar eu fazer parte aí da sua segunda-feira, da sua semana, chegando na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu comércio, no seu estabelecimento, no seu consultório, é um prazer, viu? Chegar com a casa, é sua na sua casa, aliás, com transmissões de lives simultâneas, em duas páginas no Facebook, você já segue a gente por lá, está aparecendo aí na tela da sua TV, pega o seu celular e acessa, ó, arroba JP News MS, ou ainda na página Cultura e TVC, por lá, as lives do A Casa Sua e de toda a programação aqui da TVC, viu? Onde você vai ficar sempre muito bem informado. Aliás, na nossa live, você pode curtir, compartilhar e comentar aqui, viu? Interaja comigo, como é que está sendo a sua segunda-feira, seu inicinho de semana, conta aqui pra mim na nossa live, mas se preferir, pode mandar WhatsApp, WhatsApp, aliás, um WhatsApp que é exclusivo aqui de casa, viu? Neste contato, ó, o 96697152, você vai falar diretamente comigo, viu? Eu que vou te responder, então você pode mandar selfie, pode mandar áudio, pode mandar vídeo, vai ser um prazer enorme, viu? Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro, e porque é segunda-feira, o dia do nosso quadro, os Segundas Intenções. Hoje em pauta, dissolução do casamento e como que isso vai afetar os nossos filhos, ainda mais crianças e adolescentes. Tem também fofoca com o Mário Verdano, o quadro Babado de Botas, bebê de Babado de Botas e bebê de Big Brother, porque hoje essa manhã só vai falar isso, eu tenho certeza. Muita informação, muita coisa boa, mas antes de eu chamar a entrevista do nosso quadro Segundas Intenções, vamos falar de prêmio, vamos falar de como você pode concorrer a ingressos do festival, isso aí, Lendário Burger. Nós aqui da TVC queremos te presentear, eu aqui na Casa Sua quero muito te dar de presente um ingresso para o Lendário Burger e ainda um ingresso para o salto de bungee jump. Tô generosa, viu? Dois ingressos para um único sortudo. De que forma, Tati? Bom, primeiro que você precisa pegar o seu celular e mandar uma selfie assistindo ao nosso programa. Cola o rostinho aí na televisão e faz a selfie. Manda para o nosso ato, 9669-7152, e conta para mim por que você merece tanto ganhar o ingresso do festival Lendário Burger. Pode ser criativo, viu? Fala aí que você é um carnívoro, você ama comer hambúrguer, você quer impressionar sua namorada e vai levar ela para esse evento, fica à vontade, viu? Pode falar o motivo que você quiser e detalhe, tem que mandar selfie, o motivo, e preencher com seus dados um link que vai aparecer na nossa conversa do WhatsApp, viu? E aí tem sorteios no RCN Notícias, TVC Agora, aqui em casa e também no RCN Esportes. O sorteio no A Casa Sua vai ser quinta-feira, dia 20, já que o festival é no sábado, dia 22. Eu faço sorteio na quinta, na sexta você corre aqui no Grupo RCN, Pega seu ingresso e sábado garante o Boca Livre no Lendário Burger, não perca tempo. Agora sim, se embora de Segundas Intenções, roda a vinheta, meu diretor. Segundas Intenções Pois bem, hoje no Segundas Intenções nós vamos falar sobre a dissolução do casamento, que é uma preocupação constante aos adultos, que são pais de crianças, né? Tanto adolescentes quanto os pequenininhos. Pensando nelas, muitos casais acabam abrindo mão de si mesmo e continuam em um relacionamento que causa desconforto. Eis que perguntamos a você, será que vale a pena continuar casado por causa dos filhos? Quem bate um papo hoje conosco a respeito desse assunto é a nossa convidada do dia, Fernanda Monteiro. Boa tarde, seja bem-vinda à casa sua. Boa tarde, Tati. É um prazer estar aqui, ainda mais para falar de um tema tão relevante e necessário. É verdade. E olha, parece que falar de divórcio durante a pandemia ficou até mais aquecido esse assunto, né? Como temos discutido sobre isso. Eu já começo colocando essa discussão, né, Fer? Como que a gente vai avaliar e julgar se vale a pena ou se não vale a pena romper um casamento, principalmente quando há filhos envolvidos? Olha, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que os casais estão envolvidos em vários contextos diferentes e que conflitos são inerentes ao relacionamento. Qual casal que nunca brigou, que nunca teve um problema? São tantas situações, não é verdade? Mas quando o casal, os conflitos se tornam recorrentes e chega ao ponto do casal pensar no divórcio como solução, é importante fazer algumas análises. É pensar mesmo nos prós e contras. Pensar o quanto esse relacionamento está me fazendo bem, o quanto eu desejo estar nesse relacionamento, porque eu me manteria ou não nele. Quando o casal é capaz de pensar objetivamente quais são os motivos que estão conduzindo para aquela situação e sentar e conversar o quanto estão dispostos em resolver ou não a situação, aí eles são capazes de entender se deve ou não continuar com o casamento, com a relação, né? No entanto, no meio do conflito, é muito natural que os casais percam essa habilidade do diálogo, né? As questões emocionais influenciam ali, o diálogo fica inviável. Nesse momento, é importante, ainda mais em relacionamento que tem filhos envolvidos, que eles busquem ajuda, terapia de casal, terapia individual, para que consigam pensar objetivamente se estão realmente dispostos, se é possível consertar, se é possível continuar nessa relação ou não. Maravilha! E como é que as crianças são afetadas pelo divórcio, né? E aqui a gente já está partindo para o casal que decidiu se separar, né? Que vai haver o divórcio. Como é que as crianças são afetadas, Fer? Essa palavra é exatamente isso. É impossível as crianças não serem afetadas pelo divórcio, não é verdade? Se você pensar, a criança, quando ela fica sabendo da decisão dos pais ali, eles tendem a fantasiar sobre os motivos pelos quais aquele relacionamento não deu certo. Então, é natural que um dos cônjuges saia de dentro de casa, então a criança pode começar a se sentir abandonada. Meu pai foi embora, minha mãe foi embora, ele me deixou. Então, surgem aí questões de abandono, angústias de abandono, insegurança. Ou então, se meu pai e minha mãe não se amam mais, então eles também não vão me amar. A criança também pode começar a se colocar no lugar de culpada. Então, o casamento dos meus pais não deu certo por minha causa. Principalmente em situações em que os conflitos do casal estão relacionados à criação dos filhos e que os pais discutem muito em frente às crianças e tornam isso claro. Estamos brigando por causa dos nossos filhos. Então, a criança começa a se sentir culpada e querer buscar uma maneira de corrigir aquilo. Então, surge a questão do abandono, a questão da insegurança e a questão da culpa. Então, não tem como a criança não ser afetada. No entanto, existem situações em que o casamento está tão difícil, em que a tensão do ambiente é tão difícil, que permanecer juntos não é mais saudável do que o divórcio. E aí, a escolha acaba sendo a opção, como você disse, mais saudável. Por que a separação é difícil, Fer? Olha, quando nós começamos um relacionamento, a gente cria ali expectativas, sonhos, projetos. A gente investe tempo, a gente se dedica em construir algo com alguém. E abrir mão de tudo isso, abandonar tudo isso, pode ser um rompimento emocional, uma dor muito grande. Além da questão de pensar que estou sendo deixado para trás, eu não consegui, eu fracassei, eu falhei. Outras questões podem surgir também, são questões financeiras, quando o casal constrói um patrimônio junto ou são codependentes financeiramente. E agora, como vai ser minha vida? Como eu vou me manter? Então, é muito difícil. Eu acredito que essa seja uma das decisões mais difíceis de serem tomadas dentro de um relacionamento. É mais difícil sair do que entrar em um relacionamento. Com certeza, porque a gente entra ali na empolgação, né? Voltando às crianças, elas sabem quando o casamento dos pais está ali capengando, está em crise, está em dificuldade? Com certeza. A gente não deve subestimá-los. Nem um pouco. Eles são muito inteligentes, muito capazes, né? E eles começam a observar que o clima dentro de casa mudou. Os pais já não interagem mais da mesma maneira, já não conversam, nada além do essencial. Isso quando os pais tomam o cuidado de não trazerem o conflito de maneira clara para a criança. Não tendem a discutir na frente da criança, coisa do tipo. Ou agressão física. Sim, existem situações que os pais se agridem verbalmente, fisicamente, e a criança está ali exposta a tudo isso. Então, nunca subestime a capacidade da criança de perceber. Até porque, nesse momento, quando a criança começa a perceber que algo está errado, mesmo ali antes dos pais tomarem a decisão do divórcio, mesmo que os pais não estejam deixando isso explícito para a criança, aquela insegurança e tensão do ambiente já pode criar sintomas na criança de insegurança, de ansiedade, por perceber que algo não está indo bem. Fer, quando os pais se separam, é preciso deixar que as crianças se curem sozinhas, sem pressioná-las, ou é importante que cada um, o pai e a mãe, vá conversando com o seu filho? Aqui, nós precisamos pensar que cada criança, dependendo ali da sua faixa etária, tem um nível de maturidade emocional. Então, conforme a idade, ela vai elaborando isso de maneiras diferentes. O que é muito importante é que os pais entendam que eles estão se separando enquanto casal, não enquanto pais, e passar isso para a criança. Porque conforme os pais forem conduzindo esse divórcio, essa separação, vai ser a maneira como a criança também vai conduzir essa situação. Então, se os pais estão conduzindo isso de maneira ruim, de maneira muito negativa, as crianças vão receber isso de maneira muito negativa. Então, uma coisa também que é importante frisar é que os pais não usem a criança ali como objeto de barganha emocional. Ah, o seu pai não presta, a sua mãe não presta. Ficar um criticando o outro para a criança, e isso configura alienação parental, e é extremamente agressivo para a criança. E se você pensar a criança, os pais são o espelho para a criança. A criança se identifica com os pais. Então, quando os pais se agridem ali, eles estão agredindo a própria criança, porque a criança vai tomar todos aqueles defeitos, todos aqueles problemas que um apontou no outro para si. Então, para que a criança consiga se curar de tudo isso, os pais precisam conduzir isso com muito cuidado, com muita atenção, pensando na criança, para que no momento certo ela consiga elaborar e entender o que de fato aconteceu. Só que, Fer, em rotina de consultório, em atendimentos, você observa que é isso que acontece? Os pais, os casais, homem e mulher, eles poupam seus filhos na prática? Na verdade, não. Porque eu acredito que eles estão ali num momento de tanta tensão que eles próprios não conseguem ter o controle, o domínio emocional ali da situação, e acabam expondo as crianças. E é nesse momento que as crianças são mais afetadas. Então, não tem como eles não serem afetados pelo divórcio, mas a maneira como o pai encara e a mãe encara toda essa situação vai determinar a maneira como a criança enxerga todo o mundo dela, como ela vai crescer, se desenvolver a partir dali, de acordo com tudo o que aconteceu. Não é raro nós encontrarmos no consultório, nos atendimentos, pessoas que, adultos, ainda enfrentam os traumas emocionais da época do divórcio dos pais. E isso é tudo fruto da imaturidade, do descontrole emocional. Então, os pais não podem... Se estão tendo dificuldade para lidar com isso, não pensem em si mesmos, pensem nos filhos e procurem ajuda. Ah, eu não quero, eu não preciso de ajuda, mas o seu filho pode precisar. Então, não seja egoísta. Pense na sua criança, procure ajuda e acolha para que o seu filho não leve essa marca para a vida adulta, né? Fer, obrigada. Adorei te conhecer. Adorei te receber aqui em casa. Foi um prazer enorme. A casa é sua, pode voltar sempre que quiser, viu? Muito obrigada. E antes da gente encerrar esse bloco, por favor, Fer, onde a gente te encontra nas redes sociais? Como agendar consulta contigo? Você que nem é daqui de Três Lagoas. Isso. Vem exportada. É, eu sou de Brasilândia. Atualmente, eu atendo na APAI, em Brasilândia. Eu sou psicóloga, eu trabalho com deficiência intelectual lá. E nas redes sociais podem me encontrar no Instagram, no arroba nandamonteiro.pc ou pelo WhatsApp também, para consultas ou dúvidas. Eu, 67-9853-1808. Maravilha. Obrigada, viu, Fer? Eu agradeço. Seja bem-vinda sempre por aqui, viu? Muito obrigada. Gente, agora o A Casa Sua vai para o intervalinho e daqui a pouco, Mari Verdante já está aqui preparadíssima, com a língua afiada, porque hoje é dia de babados e boados. Fica por aí, viu? Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca, com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCM. Juntos, a gente faz a diferença. Já estamos de volta com a Casa Sua desta segunda-feira, inicinho de semana. E olha só, deixa eu mandar um beijo mega carinhoso para a Leisiane, que está mandando aqui, ó. Boa tarde, estou acompanhando a Casa Sua lá na nossa live na Cultura e TVC. A Leis, queridíssima, mandou trufas para mim aqui na semana passada. Dividi com o seu Eds, cinegrafista aqui da TVC. E dividi também com o meu mozão lá em casa. O Bruno amou as trufas que a Leis me presenteou. Ó, lá na live do JP News MS, quem está comigo é a Joseli Sá, mandando boa tarde. Então, boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando a gente pelo Facebook, pela TVCHD. Ó, beijo para vocês, viu, turma? Agora, vamos trocar a trilha desse programa? Porque eu quero mudar de assunto, quero falar de prêmios, quero falar de presente. Essa música que eu tenho certeza que já colou na sua cabeça, que só de você ouvir, você já... Ah lá, é explosão, é explosão de prêmios e é mesmo, avisa para geral, avisa para todo mundo que está no ar mais uma promoção, a promoção explosão de prêmios. Nessa campanha, você sabe que você pode ganhar liquidificador, batedeira, aliás, batedeira até o Acaso Sua já entregou. churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, barbeador, faqueiro, kit churrasco, o melhor de tudo. Prêmios de mil reais em dinheiro vivo, viagem com acompanhante, uma CV de 42 polegadas, uma geladeira, daquelas bem caras e o prêmio final que todo mundo quer muito ganhar, um carro zero quilômetro que pode ir aí, ó, para a garagem da tua casa. De que forma que você concorre a todos esses prêmios? Você precisa ir no comércio aqui da nossa cidade e comprar nas empresas participantes. Você vai ver lá o nosso totem de álcool em gel e vai identificar que são lojas parceiras aqui no Grupo RCN. Compra, exige o seu cupom, preenche, deposita na urna, cruza dedinho, fica na torcida. E tem um detalhe, para concorrer ao prêmio do carro zero quilômetro, aí é de outra forma, você vai preencher um cupom virtual com o seu celular através de um QR Code que está disponível nessas mesmas empresas parceiras. Não perca tempo, não deixe de participar, é mais uma campainha do Grupo RCN de comunicação e parceria com o Comércio de Três Lagoas. E agora sim, vamos falar da vida dos outros, vamos falar de Big Brother Brasil? Simbora, babados e boatos. Segunda-feira dia oficial de falar da vida dos outros com babados e boatos e eu já até sei de quem que Mari vai falar de todos os candidatos BBB 2022. Boa tarde, Mari. Boa tarde, amiga. Boa tarde a toda nossa audiência. Olha, Mas não só, né? Não só, né? E eu queria falar de todos, mas também são muitos, então, mas eu separei uns que já está dando o que falar antes mesmo do programa começar, né? Os cancelamentos que já estão ocorrendo. Que já estão on, já está tudo on aí na internet, os cancelamentos, as fofocaiadas, enfim, bora lá. Então vai, me coloque a par porque só para o pessoal de casa entender, eu, Tati Simon, acompanho um total de zero. Zero Big Brother. Zero Big Brother, mais todo o conteúdo que eu fico sabendo, que eu consumo, é, ó... Já manda para o meu direct. Culpa de Mari Verdão, é Mari que me atualiza dos babados e boatos de BBB, então, ó, tome nota. Hoje começa a minha tarefinha. Hoje começa, amiga. Lição de casa, vai. Quero deixar BBB por último, porque eu quero falar primeiro aqui do que está acontecendo fora do BBB ainda. Ah, então tá bom. Você aguardou o BBB para o final. É, isso. Então tá bom. Quero começar aqui com a Anitta porque a pessoa, ela é tão difícil para arrumar um namorado, né? Quantos anos a Anitta já tá aí na mídia? Sei lá, 10? Ah, por aí, né? Uns 12 anos. Ah, que ela explodiu, né? Por aí. Pois é. E até hoje ela não arruma um namorado que fique no máximo três meses. Pois é, amiga. Agora ela tem um quadro no canvê. Mas ela tava namorando um americano. É, mas já... O ricão. Ih, mas já, ó... Já é coisa do passado. Já é passado, faz tempo. Na verdade, esse, amiga, eu não sei nem quanto tempo durou. Pra te falar a verdade. Oficialmente falando? Eu não sei nem quando terminou. Só sei que terminou. Três semanas, não foram três meses. É, não, é. Acho que três semanas ainda é muito. Mas a gata agora tá com um quadro no Domingão com o Hulk que é o crush para a Anitta. Mentira! Pois é, tem um quadro que ela tem boys pra ela escolher. É o Tinder na televisão. Sim, um Tinder na televisão. Só que não é só isso. Além de ter um quadro, ela precisa de ajuda. E quem ajuda ela é as amigas. Juliette, Giovanna Lancelotti, a Pocah também tava lá ajudando ela. Enfim, só sei que elas ajudam a procurar um crush. Ela tem uma comissão técnica ali pra ajudar a decidir, votar, escolher. Cada uma olha um perfil do cara e aí vamos ver se ele passa ou não passa. Mas e aí? Existe o Encontro às Cegas? Encontro às Cegas. Ontem rolou até um beijo. Meu Deus. E o beijo é com poeta e ele é poeta e escritor compositor. Compositor. Ah, é ali da vibe dela. Poeta, compositor. É. Me ajuda ali, né? Alguma coisa. Mas ontem foi o primeiro? Ontem foi o primeiro. E ela já arrumou um Já beijou. Um crush? Já tá namorando? Beijar, a gente já sabe que ela beijou. Agora, se vai namorar ou não, a gente não sabe. Mas é bonito, viu? Até olhei lá na pesquisei, acho que é Hugo Novaes o nome dele. Pesquisei na internet e é até bonito. Mas se bem que a Anitta, né, gente? Ela não olha aí pra beleza. Então, ela fala que beija o que vier na frente se ela tiver vontade independente do lugar ou não ela tá beijando e tá ficando. Então... E aí domingo que vem tem outros candidatos? Se esse não der certo, domingo que vem tem mais candidatos. Misericórdia. Tá bom, segunda-feira que vem se atualiza, gente, aí o Tinder de Anitta. Uma semana é muita coisa pra rolar com a Anitta, viu? Nossa, eu tenho até medo da próxima segunda-feira. As coisas acontecem ali com ela. Verdade. Que mais? Miga, próximo aqui eu quero falar do nascimento de Gael e Raul que são filhos da Fabiola, nascimento, e do Emílio Dantas que nasceram na última terça-feira. dia 11 de janeiro. Ih, olha esse barrigão. Parece que tá vindo uma névoa de gêmeos, né? Teve a da... É verdade. Da Lan Lan e da... Da Nanda. Da Nanda. Agora eles. Nossa, gente. Mas olha, maravilhosos, viu? E eu acho não, são os primeiros filhos do casal. Ai, que lindos. Pensa na fofura. Mundo azul. Sim. E gêmeos é aquela história, né? Deus me livre quem me dera. É exatamente isso, amiga. É totalmente isso. Eu, pelo menos, sempre pensei assim. Meu sonho sempre foi gêmeos. Aí eu, ai, meu Deus. Mas Deus me livre. Mas quem me dera. Ai, seria muito bom. Já pintou duas marizinhas. Meu Deus. Ontem eu tava falando, não sei com quem, se eu tivesse uma menina, ia ser igual uma árvore de Natal. Cheio. Não pode vir sem cabelo, Deus. Não, como é que você vai prender os laços? Não, muitos laços. Que mais, amiga? De próximo, agora sim, falando de Big Brother Brasil. Eu trouxe as quatro pessoas, os quatro candidatos do Camarote que já estão dando o que falar. Mari, mas não tá dando o que falar o da Pipoca? Tá também. Mas hoje eu trouxe o dos famosos, por quê? Na semana que vem eu trago o da Pipoca. São quantos candidatos ao todo? São 20. Tá. 20, 10 Camarote. Você fala só quatro? Você tá pão dura, hein? Não, é porque eu preciso conhecer a Pipoca. Eu tô vendo muita gente aí na rede social postando, ah, o que você achou da doutora? Porque tem uma doutora lá, né? Acho que é Laís o nome dela. Ah, o que você achou do Vitor? Ah, o que você achou? Gente, eu quero perguntar isso depois de pelo menos uma semana. Certo. Porque no Big Brother do ano passado, eu julguei a Juliette assim, ó, no primeiro dia. Não gostei dela se atacando pro Fiuk, e aí eu, passou tipo, uma semana, duas semanas, eu já tava, ai, eu gosto da Juliette. Então, vamos esperar aí uma semana. Mas vamos falar dos camarotes que eu trouxe? Olha, gente, trouxe Tiago Abravanel, que foi uma surpresa pra mim, ele está no Big Brother. Sim, pra mim também. Nossa, e eu já estou torcendo por ele. Pedro Scuba, nossa, o Pedro Scuba, ele é uma mistura de tipo assim, ó, ranço com meme, com, sei lá, diversão por conta da Luana, né? Mas enfim, Arthur Aguiar, que agora tá no Fofurômetro, era uma mistura de ranço com Fofurômetro. Por que que ele tá no Fofurômetro? E Nayara Azevedo, que eu particularmente sou ranço, porém, né? Enfim, vamos lá. Falando da internet, começando por Arthur Aguiar. Tem muito, o pessoal tá aí falando das traições dele, né? Que agora a... Maíra. A Maíra vai ficar despreocupada, porque tem, sei lá, mil câmeras pra cuidar dele dentro da casa, então ela vai dormir bem, enfim. Mas, aí você me perguntou por que que ele está no Fofurômetro. Todo mundo que entra no Big Brother, na verdade, todo mundo, desde quando Manuela entrou no... Acho que no 20, né? Foi no 20 que ela participou. O pessoal deixa um vídeo pronto. Então, ele fez esse vídeo onde ele coloca a Sofia, sua filha, ligando pra ele, como se fosse o Boninho, naquele telefone lá. Atenção, preste muita atenção. Aí fala que ele foi selecionado pra ir pro Big Brother, pra ele levar presentes pra Sofia. e aí depois... Aí ele fica meio assim, escutando na voz do telefone, e daí depois vem e mostra que é ela que está falando, pedindo pra ele levar presentes pra ela. Então, assim, pegou meu ponto fraco aí. Pois é, já ganhou o Brasil inteiro. E já está aí no Fofurômetro. Porém, né, você sabe que a cada cinco segundos muda a chave na internet. É verdade. Então, vamos esperar a cena. Vamos ver quanto tempo dura. Vamos ver por quanto tempo dura esse Fofurômetro. Próximo, acho que eu vou falar da Nayara, acho que é a Nayara Azevedo. O que acontece com a Nayara Azevedo? Ela... E nem pisou na casa ainda. Pois é, não, ninguém ainda. Não, na verdade, uma hora dessa, eles já entraram, né? Já entraram? Já. Mas a gente... Desculpa a minha ignorância. Não, mas é porque eu também já ia falar que não entrou, mas uma hora dessa, eles já estão lá. Mas Nayara Azevedo tá acontecendo aí um... Na verdade, um cancelamento por conta de Marília Mendonça. Antes da morte da cantora, ela gravou uma música com a Marília, no qual... Ou aconteceu o que aconteceu com a Marília, então ela decidiu não... Lançar a música. Não lançar a música, né? Até porque todos... Todos têm um ganho. Ela tem um ganho, a família mesmo assim teria um ganho, mas por respeito à família ela decidiu não lançar. Então, é... Ah, o diretor já tá brigando, meu Deus. Mas enfim. Então, o pessoal tá cancelando ela porque agora que ela entrou no BBB, ela tá usando essa semana aí pra lançar a música. Então, ela já quer se popularizar. Ganhar em cima da Marília. Em cima da Marília. Pois é. Tiago é por conta dele ser do BBB, né? Ou do SBT, do Silvio. Neto de Silvio Santos. Então, o pessoal já tá aí esperando o que vai acontecer com o SBT por conta de Tiago estar lá. No meio dos anúncios de Big Brother, já que ti. É. Não, eu já imagino isso aí. E Pedro Scubi é a Luana, né? Com os filhos. A internet tá assim, já estou vendo a Luana tacar os filhos dele pelo muro pra ele cuidar do Big Brother. Vai ser uma militância essa edição sem fim. Nem me fala. Olha, o nosso diretor já tá no nosso ouvido pra gente encerrar o programa, mas eu quero encerrar, Mari, fazendo a pergunta que eu tinha combinado contigo nos bastidores. Que as edições passadas, cada personagem, cada personagem não, cada participante tinha ali um emoji. Então Juliette com o cacto, a Manuela com a fadinha, Mari Verdun, qual seria o seu emoji? Ai, amiga, olha que eu acho que Big Brother tudo pode acontecer, então eu teria uma bomba. Iria usar uma bomba. A bomba seria eu. Uma pimentinha. É, também uma pimentinha, qualquer momento. Então tá bom. Mari, você volta na quarta-feira com o Mari Help, mas não perca nenhum segundo de BBB e nos atualize sempre que possível. Não posso perder. Segunda-feira, só segunda-feira que vem que vai ter babados e boatos aqui no A Casa Sua. Até lá você vai acompanhando tudo sobre BBB lá nos stories de Mari Verdun no Instagram dela. Gente, o programa A Casa Sua vai ficando por aqui. Foi um prazer a sua companhia, mas amanhã eu tô de volta. Na sequência tem Pulseira de Prata com o Rude Vieira e o Pulseirinha. Beijo, tchau, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora Floricultura e Paisagismo Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais. E para presentear, buquês e cestas especiais. Floricultura Verde Flora na Avenida Clodoaldo Garcia 1506 Telefone 35249767 e Garden Flora na Avenida Clodoaldo Garcia 2036 Telefone 21040439 Sim, para vencer esse inimigo invisível é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta.